Olha só, a gente abre a edição de hoje com uma reportagem especial sobre a crise na saúde pública. As unidades de pronto atendimento deveriam representar mais qualidade para os pacientes. O problema é que muitas delas estão com obras atrasadas ou já foram entregues, mas nunca funcionaram. Nossos repórteres fizeram um giro por várias cidades do Oeste e do Noroeste Paulista para mostrar esse cenário de desperdício do dinheiro público. Larinda sofre de gastrite. Com frequência, precisa de atendimento médico de urgência. Por isso, ter uma UPA perto de casa faz toda a diferença. Toda vez que eu preciso de madrugada, de dia, eu venho para cá, sou bem atendida. São José do Rio Preto, no Noroeste de São Paulo, tem hoje cerca de 450 mil habitantes e 5 UPAs, locais preparados para atender casos de baixa e média complexidade. A falta das UPAs acabaria provocando o quê? Um maior número ainda de pacientes nos hospitais que já estão superlotados e uma demanda aumentada na atenção básica, nas unidades básicas de saúde, que hoje também já estão com uma demanda acima da sua capacidade. Se não tivesse as UPAs, eu não sei para onde eu ia. E essa facilidade que os moradores aqui de Rio Preto têm hoje poderia ser a mesma em várias outras cidades aqui do interior paulista. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, 20% das UPAs não funcionam no Estado. E o principal motivo é que elas nunca chegaram a ser inauguradas. Aqui em Birigui, também no Noroeste Paulista, a construção de uma UPA teve início em 2012. A obra deveria ter sido concluída em 2013, mas o local ficou assim, completamente abandonado. O investimento do Ministério da Saúde foi de quase 2 milhões de reais. A atual administração da cidade não pretende dar andamento ao projeto de construir um pronto atendimento. Mas esse dinheiro só não vai ser desperdiçado porque a Prefeitura pretende devolver a quantia ao Governo Federal e já tem outros planos para esse lugar. Nós vamos devolver esse dinheiro para o Governo Federal em 60 vezes. Devolvendo esse dinheiro em 60 vezes, nós vamos ter o direito de usar para o prédio para fazer uma UBS. Porque a nossa região ali do Jandaia, nossa UBS está meio complicadinha, então nós vamos melhorar muito o atendimento ali no Jandaia, nesse prédio. Dá para melhorar na quantia de médico, exames, que está uma remanda deprimida muito grande, vai dar para melhorar também. Mas em outras cidades ainda existe a expectativa das UPAs funcionarem um dia. Em Arasatuba, a história da UPA do bairro Humuarama, zona leste da cidade, teve início em 2012, quando ela começou a ser construída. O ponto final seria um ano depois, mas a unidade só ficou pronta três anos mais tarde. E o que mais chama a atenção é que a unidade de pronto atendimento foi inaugurada em dezembro do ano passado, pela administração anterior, como mostra essa placa, só que o local não tem nem equipamentos para atender a população. Nossa equipe entrou na unidade e constatou que nem o prédio está completamente pronto ainda. De acordo com a diretora do Departamento de Urgência e Emergência de Arasatuba, existem irregularidades na obra que começaram a ser consertadas recentemente pela empresa responsável. E talvez as portas sejam abertas no segundo semestre deste ano. A abertura dessas UPAs vai trazer um novo formato de assistência dentro de Arasatuba. A gente vai poder oferecer um serviço de qualidade e retomar o pronto-socorro que está inadequado, adequar aquela estrutura e reorganizar a rede. Não dá para abrir mais serviços. A gente tem que pensar no que temos e reorganizar essa rede para otimizar recursos e poder garantir a qualidade da assistência à população. Em outubro sai a essa UPA? Então, nós fizemos o planejamento, dentro do planejamento, até outubro, é um prazo pertinente para a abertura. Outra unidade está sendo construída no bairro Morada dos Nobres, zona sul da cidade. Os trabalhos no local começaram em março de 2014 e a previsão era de que terminassem um ano depois. Mas a obra foi abandonada pela construtora. A placa com informações sobre o empreendimento chegou a ficar apagada com o tempo. E o Mato Alto está tomando conta do local. É um absurdo, porque isso aí é dinheiro nosso, é dinheiro público. E fica assim, ó. Aí tem mato, tem cobra, tem tudo. A região aqui é muito grande, né? Tem muita gente aqui. Para poder atravessar a cidade, para ser socorrida, é complicado. Juntas às duas UPAs de Arassatuba, custaram mais de 5 milhões de reais aos cofres públicos. A 100 quilômetros do município, em Andradina, também tem unidade de pronto atendimento com investimento do dinheiro público e com obra parados no tempo. A UPA começou a ser construída em 2013 e está pronta, mas ainda não foi inaugurada. De acordo com o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Arassatuba, as prefeituras, principalmente de cidades menores, precisam planejar melhor antes de iniciar a construção de um empreendimento como esse. Todo programa existe uma contrapartida do município. Então o município, a hora que faz o projeto, ele tem que ter a noção clara de que, tanto na construção, o ministério vai repassar um quantitativo, mas ele vai ter que ter a contrapartida, como tem a questão do custeio depois, que é os custos de funcionamento. Existem municípios que, com o número de habitantes, não comportam um tipo de unidade dessa. Então aí nós precisamos pensar numa coisa que muito se fala no SUS, mas que até hoje não saiu muito do papel, que é a questão da regionalização, de você, um município de um maior porte como Arassatuba, poder ter um serviço desse e atender os municípios em volta sem problema nenhum. A realidade de unidades de saúde que nunca funcionaram no interior de São Paulo não para por aqui. No Oeste Paulista, apenas uma UPA está em funcionamento, que é essa daqui, na zona sul de Presidente Prudente. Outras quatro permanecem com as obras atrasadas e ainda mais duas que foram concluídas, mas não foram entregues. É o caso da segunda unidade de pronto atendimento em Prudente, na zona norte da cidade. A construção de quase 3 milhões de reais começou em 2014 e deveria ter sido entregue há dois anos. Gostaria que estivesse funcionando uma obra desse tamanho, com dinheiro todo parado aí. Já era para estar funcionando, com tanta gente precisando. Então, enrolando desde o ano passado, a gente tem que ir para o Ana Jacinta quando dá para ir, está difícil para todo mundo. De maio passou para janeiro, janeiro ficou para setembro, agora vai inaugurar, agora diz, né? O atraso dificulta a vida de quem mora no extremo norte da cidade. A dona Marta reclama que toda vez que precisa de atendimento médico, é um sofrimento. Qualquer necessidade, nós temos que vir aqui para o Guanabara. Se no Guanabara estiver muito lotado, não tiver como ser atendido, nós já temos que ir lá para o Ana Jacinta. Resultado, a gente tem que fazer uma viagem para poder conseguir um atendimento médico, enquanto a nossa UPA está aqui parada, precisando ser inaugurada para que nós possamos usar. Reclamações assim são comuns também para moradores de outras cidades. Em Adamantina, o prédio até foi concluído, mas está abandonado. Essa caixa d'água já está com rachaduras. Equipamentos esquecidos e empilhados permanecem à mercê do descaso. A UPA, prevista para 2012, custou mais de um milhão de reais e serviria para atender mais cinco municípios. Em Oswaldo Cruz, presidente Epitácio e Teodoro Sampaio, a situação é parecida. Obras inacabadas. Em Dracena, o prédio foi entregue no ano passado, mas a UPA nem chegou a atender. Devido ao abandono, estaria com problemas estruturais. Não importa onde, a promessa de mais e melhores atendimentos na saúde não foi cumprida. Para a dona Marta, uma total falta de respeito. A população é que sofre com isso, né? E cadê os nossos impostos? Aonde que está indo tudo isso? É realmente uma situação complicadíssima. Só para a gente ter a divisão aí, região de Arassatuba, quatro UPAs aguardando inauguração. E na região de Prudente, a mais crítica da nossa área de cobertura são seis unidades que estão em situações como essa que nós mostramos. Bom, vamos ver se tem respostas, né? A gente foi atrás de cada uma das prefeituras para tentar entender o que está acontecendo. As obras da UPA do bairro Morada dos Nobres, em Arassatuba, a prefeitura falou que deve terminar um projeto de readequações até semana que vem. Depois disso, vai abrir uma licitação para contratar uma empresa que fará os reparos, mas não deu um prazo de quando vai ser inaugurada. Em Andradina, a prefeitura informou que a UPA será inaugurada na segunda quinzena de outubro. Vamos ficar em cima, viu? Em Presidente Prudente, pessoal, olha só, a prefeitura disse que a compra dos equipamentos está em fase de licitação. A previsão é fazer uma entrega até o fim deste ano. A administração de Presidente Epitácio informou que a empresa que fazia a obra abandonou o local. Será reaberta uma nova licitação, ou seja, não tem previsão. A prefeitura de Deracena disse que realiza estudos para a compra de equipamentos e adequação do prédio. Só depois disso será avaliada a viabilidade ou não do funcionamento da unidade. É cada absurdo, viu? Em Oswaldo Cruz tem uma situação um pouco diferenciada. A prefeitura falou que tem R$ 700 mil em conta para concluir a obra, mas já entrou em contato com o Ministério da Saúde porque diz que não tem como marcar com o custo mensal de uma UPA e quer destinar o recurso para uma unidade de saúde normal. As prefeituras de Teodoro Sampaio e Adamantina não responderam aos nossos questionamentos até agora. E o Alinharassatu, esses atrasos para a inauguração da UPA, provoca aí um outro problema. Michele Bacelar ao vivo, qual que é esse reflexo? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Pois é, Casa Grande. A inauguração das UPAs aqui em Aracatuba desafogaria aí as unidades de pronto atendimento na cidade. São duas unidades. Uma lá na zona norte, no bairro Santana, que é a principal de Aracatuba, e outra aqui na zona sul, no bairro São João, onde nós estamos. Mas essa unidade aqui só funciona de segunda a sexta-feira, ou seja, fecha aos finais de semana. E tem mais, viu? A unidade aqui no bairro São João nem deveria estar funcionando, pelo menos não nesse prédio. É que em 2015, vários problemas com a estrutura dele foram divulgados. Um deles, e que é o principal, é a falta de alvará da vigilância sanitária. Segundo a Prefeitura, para conseguir esse alvará é necessário fazer algumas adequações aqui no prédio, mas isso ainda não foi possível. Qual que é a importância desse alvará? Esse alvará da vigilância sanitária garante que o prédio tenha as condições de higiene adequadas previstas em lei federal e que não coloca a saúde da população em risco. Bem contraditório, né, Casa Grande? Uma unidade de saúde que não tem alvará que garanta saúde à população. E, além disso, o aparelho de raio-x aqui do bairro São João está quebrado. E, segundo, a Prefeitura não tem conserto. A Prefeitura informou que estuda aí a possibilidade de comprar um novo aparelho. Por enquanto, só existe um aparelho de raio-x disponível na rede básica de saúde Aracatuba que fica lá no outro pronto-socorro, no bairro Santana. Ou seja, quem mora por aqui tem que atravessar a cidade para conseguir aí fazer esse exame. Resumindo, Casa Grande, se a UPA da Zona Sul tivesse sido inaugurada, né, a população não passaria por essa situação, por esse problema, já que é um prédio que foi construído para ser um pronto-atendimento. O mais engraçado, Casa Grande, é que se um prédio particular, um restaurante, por exemplo, não tem alvará da vigilância sanitária, o que acontece? Fala pra mim aí. A Prefeitura vai lá e lacra na hora, Michele Bacilar, mas quando o problema é no quintal de casa, faz vistas grossas e vai empurrando com a barriga. Obrigado pela participação, bom dia pra você. Você viu, né, esse giro que nós fizemos aí pelo interior do Estado, mostrando a situação lamentável da saúde pública. Você, meu amigo que está em casa, que precisa do atendimento, sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe muito bem do que é ficar esperando horas e horas por atendimento, chegar numa unidade que não tem estrutura alguma, muitas vezes faltando médico, e, claro, a gente pagando e pagando impostos altíssimos ao longo de toda a vida. E quando precisa do retorno por parte do poder público, esse retorno não vem. Enquanto nossos representantes lá em cima estão disponibilizando bilhões e bilhões de reais para salvar a pele contra acusações de corrupção, o povo vai pagando pato na esfera municipal porque fica aí sofrendo na porta de um posto de saúde.